O Iner e o Rio Claro disputaram o clássico regional do Campeonato Paulista de Basquete, quinta-feira à noite no Volucato. Os dois rivais estavam em situações diferentes. Enquanto a equipe limerense estava brigando pela liderança na segunda colocação, o representante de Rio Claro segurava a lanterna do grupo, sem chances de classificação. A primeira sexta foi de Daniel Alemão. A Tílio ex-Winner Limeira empata. Equilíbrio mesmo só nos primeiros pontos. A Winner não errava, em especial com Daniel Alemão. O duelo Alemão e a Tílio era interessante. Dá para explicar como essa bola não caiu? Hélio ex-Flamingo, uma das novidades da temporada, acerta dos três. Diego entra em quadra, rouba e enterra para a delírio da torcida. Hélio de novo dos três. Fim do primeiro quarto, o Iner 20 e o Claro 14. Vem o segundo quarto e com ele a sexta de Diego. Dereck imita Hélio e acerta dos três. Mais uma da linha dos 6 e 75. Rio Claro errava cada bola fácil. Dereck tem ótimo aproveitamento no jogo. O time da Cidade Azul tentava encostar. Nesta troca de passes, sexta de Hélio. O americano Omar Carter faz sua primeira sexta no fim do primeiro tempo. Fim de quarto, 38 Winner, 23 Rio Claro. A equipe Rio Clarense volta um pouco melhor para o terceiro quarto. Mas a Winner não dava chances ao rival. Veja só essa jogada acrobática de Will. Fernando Alvim não deixa por menos. Fim do terceiro quarto, o Winner 62 e o Claro 38. Começa o último período e finalmente cai uma de três de Matheus Dalla. Aí começa o Festival dos Três Pontos. E olha que Diego é o líder do Campeonato Paulista no perímetro. Matheus Dalla gosta da brincadeira. Então tá, Randal era perfeito para Rio Claro. Demetrios coloca os novatos em quadra. Matheusão é um deles. Olha só essa de Dussomer. Depois dá essa pregada em Randal. Fim de jogo, Winner 90, Rio Claro 61. Randal, foi seu melhor jogo por Rio Claro? Não, meu melhor jogo foi contra a Limeira lá em Rio Claro, né? Mas o importante é sempre estar fazendo um bom trabalho, tentando ajudar a equipe a vencer, né? E vamos tentar aí acabar bem o campeonato, né? Tem a série prata ainda. Vamos tentar fazer o nosso melhor ainda que a gente acha que não mostrou e tá devendo. Acho que pra nós mesmos e pra Rio Claro. Ao lado do Hélio, um dos reforços da Winner pra temporada. Pô, parece que você faz anos que joga aqui já, Hélio? Ah, não. Esse é o dia a dia, né? A gente vem se transando bem, vem se conhecendo a cada dia. É um time que foi remodelado. E a gente tá muito focado nisso, né? Se conhecer, saber onde o outro gosta de receber a bola, como o outro gosta de jogar. E isso tá dando resultado dentro de quadra. Foi uma novela a te trazer, hein? É, foi complicado porque... As negociações começaram muito cedo. E eu tava no meio de um play-off no Flamengo e... E deu essa enrolada. Mas no final eu tô super feliz, super satisfeito. Eu soubesse que ia ser tão legal assim. Eu já tinha vindo antes. Você não era tão aproveitado assim no Flamengo como vencendo na Winner. Aqui você tá à vontade, comandando a equipe do jeito que você gosta. Verdade, né? No Flamengo a gente tinha uma outra filosofia, né? Aqui não tem essa, todo mundo participa, todo mundo joga. Você vê cada dia o Seixinha. A gente tá pouco... Não tá nem um pouco preocupado com quem vai ser o Seixinha. E a gente quer ganhar os jogos, marcar bem, jogar coletivo. Porque a gente acredita que esse é o segredo de um time vitorioso. Fernando Alvim, foi uma espécie de treino de luxo da Winner? Você esperava tanta facilidade assim nessa partida? Hoje a gente tava comentando que a gente tinha que tomar um certo cuidado com esse jogo. Porque a equipe deles é uma equipe que já não tem chance de brigar por classificação. Então sempre é perigoso jogar jogos assim. Eles entram descompromissados e às vezes costuma dar certo. Não tem compromisso, joga mais solto. Então a gente fala, vamos entrar firme. E foi muito bom. Realmente foi um jogo pra gente treinar pra poder pegar Bauru. Que vai ser agora um jogo muito importante pra gente. E que a gente tem tudo pra ganhar lá dentro. É só jogar correto que o time já mostrou que tem qualidade pra surpreender. A gente perdeu na hora que poderia. Agora a gente vai fazer de tudo pra poder entrar bem aí no playoff. E fazer um bom playoff aí e tá colocando a Winner no lugar que merece.